Fazer levantamento na G2i. Então, na G2i, no menu, F1, coleta de dados, e aí nós podemos ou puxar uma obra já criada em list, ou digitar o nome da minha nova obra. E ENTER. Aí, nós vamos, primeiramente, inserir as informações da estação, depois as informações da ré, e depois fazer a avante e as irradiações. Então, em F1, eu vou iniciar a configuração da estação. Em PT, input aqui, F1, eu insiro o nome da minha estação. Vou trocar aqui no F3 de caráter para número, E1, ENTER, o código E, e aqui a altura do meu equipamento. Então, após o meio da altura do equipamento, eu insiro aqui. Ok. Após isso, eu venho em F3 e insiro a coordenada do ponto. Se eu já tiver, eu puxo em list. No caso aqui não tem, eu vou em F4 e insiro as coordenadas da minha estação. Vou deixar aqui arbitrado mesmo, 10.000, 5.100, 3.000, 5.100. Ok. Salvar. E ele me pergunta, tem certeza que eu desejo salvar as informações? F4, sim. F3, não. E agora eu vou configurar a ré. Vou em F2. Da mesma maneira, eu vou em input F1, dou o nome da minha estação, Ré. Então, vou nomear como é 0. Aqui, vou mudar de caráter para o meu F3, vou nomear o código da minha Ré de E, e vou inserir a altura do pisma. Beleza. Após inserir as informações, primeiramente, eu vou zerar a estação para orientá-la, depois que eu vou em input. Então, eu vou aqui em F2, zera, colimo no meu ponto Ré, e vou em F4, sim. E, depois de zerar, vou em F4, e vou medir a minha Ré. Então, se eu quiser fazer levantamento caderninho de ângulo e distância, clico em F2. Se eu quiser fazer levantamento por coordenadas, F3. No caso, eu vou fazer aqui com ângulo e distância F2. E ela vai ler o meu ponto e salvar. Eu venho aqui, então, na Avanti, vou inserir minhas informações da Avanti. Então, ponto F1, vou nomear ele de R2, o código dele V de Avanti, e a altura do pisma manteve a mesma. Colimei no ponto, eu dou OK e ALL. ALL, porque eu vou medir e gravar o ponto. Eu já posso ir para a minha irradiação, se eu tiver necessidade, né? Vou levantar o ponto ali que eu quiser. Vou nomear aqui de 1, e vou mediar. Para apagar aqui minha filha. A altura do pisma se mudar, eu altero aqui. Colimei no ponto, ALL, coleta o ponto. E aí, veja lá.